Pãozinho na chapa, cafezinho. Bom dia, gente! Depois de alguns meses aí de pausa sem vlogs nesse canal, finalmente vamos fazer uma trip. E o vlog de hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente não vai surfar, a gente vai fazer um outro tipo de trip. Ihá! Quase que ia perder a vista nas ondas. Não tô vendo as ondas. Fala surfista! Sejam bem-vindos ao Geração Surf. Eu sou a Bruna e estamos aqui em mais um vlog. E hoje a gente vai fazer um vlog diferentão. A gente tá indo pra... Não sei, nesse canal aqui todo vlog que tem é pra Praia do Rosa. E mais uma vez nós estamos indo pra Praia do Rosa. É, gente, eu sou viciada nesse lugar, ele é maravilhoso. Só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Então quem quiser saber o que a gente vai fazer lá que não é surfar, fica nesse vídeo até o final. Ih! Ih! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu ainda não peguei, tava até meio preocupada porque o campeonato já tava chegando e ainda não tava. Tchau, tchau. Tá saindo do jeito que a gente queria, é normal dar aquela desanimada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa é a esposa do Arthur, que recebeu a gente aí e uniu toda a mulherada na cena do surfskate, incentivando e dando todo o apoio pra gente andar na pista. E começamos agora com as imagens da categoria Open, a grande final. Na etapa passada, o Arthur que levou o caneco e agora a gente tinha aí outros três atletas que estavam com sangue nos olhos pra conseguir levar. E olha, foi de tirar o fôler. Agora, antes de ir pra casa, a gente resolveu dar uma passadinha nesse bowl irado pra fazer mais um rolezinho. Claro que foi um rolezinho bem rápido, porque já tava muito frio. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vlog. Deixa aí nos comentários a sua opinião e espero que no próximo campeonato eu consiga fazer mais um e mostrar pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar aquele like pra ajudar a gente a fortalecer o rolê.